Esse é o nosso filho, que você não conheceu Sempre quis ter um vaqueiro como você, meu filho E pela primeira vez, é a sua bênção Eu chamava de feliz, nunca vazado Por meu filho, um vaqueiro Eu nunca tinha visto A nossa profeta O maior prêmio aí porra, estamos, quer ouvir? O meu filho, um vaqueiro Fascinado por uma beijada